E aí, bora ter o perfil do Instagram verificado com aquele símbolo azul? Então vem aqui comigo, maravilhosa, que o tutorial de hoje é sobre isso. Seja muito bem-vindo aqui no meu canal, eu sou Camille Voynars, que a minha missão é te ajudar a empreender. Então, maravilhosa, se você já é uma empreendedora ou quer começar um negócio do zero, se inscreva aqui no meu canal pra não perder nenhum dos meus conteúdos semanais. Aqui, toda terça e toda quinta tem um vídeo novo pra você. Então, hoje eu resolvi pedir a verificação do meu perfil no Instagram. E eu vou gravar tudo aqui pra vocês, como que funciona, passo a passo, pra que você possa pedir a verificação aí também. Se você ou o seu negócio já tem uma relevância, já conquistou ali uma audiência, já tem conteúdos na internet sobre você, sobre a tua empresa, é muito importante que você solicite a verificação do seu perfil. Não só como um status pra aparecer ali a tua conta verificada, mas também por questão de segurança pra você. Vamos aqui pra minha tela que eu vou te mostrar passo a passo como que você pode solicitar a sua verificação. No seu perfil do Instagram, você clica nos três pontinhos lá em cima, depois é só clicar em configurações, e então em configurações você vai ali embaixo em conta. Você vai encontrar vários recursos e selecionar solicitar verificação. Assim que carregar, você vai cair nessa página, onde você vai ter três etapas pra cumprir. A primeira é confirmar a sua autenticidade, ou seja, confirmar que é você mesma. A segunda é confirmar sua notabilidade, e a terceira é adicionar links que falem sobre você. Vamos começar então com a primeira etapa. Basicamente, o nome do usuário já tá feito, então você coloca o seu nome completo. Eu coloquei aqui Camilio Wynarski de Souza, que é o meu nome de casado. Então você seleciona um tipo de documento, que você vai precisar enviar uma foto. Então são várias as opções. Eu selecionei aqui carteira de motorista, e aí você vai precisar enviar uma foto, que você pode tirar na hora, ou abrir uma foto que já tem na sua galeria. Já selecionei a minha foto aqui, e partiu pra segunda etapa, que é confirmar a notabilidade. Que é você confirmar que você é uma figura pública, ou uma marca, uma empresa de interesse das pessoas. Primeiro você seleciona a sua categoria, então você avalia que mais faz sentido pro seu negócio. Eu vou colocar criador de conteúdo digital. O próximo passo é selecionar qual é o país que você está. Então no nosso caso aqui é Brasil. Basta você digitar ali, ele já encontra rapidamente. Se você quiser, é opcional você escrever sobre o seu público. Eu considero importante, porque quanto mais coisas você colocar aqui nessa etapa de verificação, melhor, mais relevante vai ficar ali a sua solicitação pro Instagram. Feito ali o meu público, eu já passo aqui pra próxima etapa, que é preencher nomes que as pessoas chamam. Você ou o seu negócio. Então coloque aqui a maioria dos nomes que podem aparecer. Eu vou colocar, por exemplo, as variações de Camila e Camila, que todo mundo me chama, né? Porque as pessoas falam diferente. E partiu pra última etapa, que é opcional, mas também é muito válido você colocar. Que é a parte de links. Onde você separa os principais links do seu negócio. Links que citam você, a sua empresa. E mostra pro Instagram que você é relevante. Eu separei aqui nas minhas notas do celular, os principais links meus que eu já saí ou de outras redes sociais. E esses links que eu vou colocar lá no Instagram. Entre os links, eu separei os mais relevantes. Meu canal do YouTube, meu site, jornais que eu já saí. Então eu vou copiar e colar das minhas notas lá pra minha solicitação no Instagram. Pronto! Todos os meus principais links já foram copiados e colados aqui. E agora eu vou dar uma revisada geral. E então, vou clicar ali no botão de enviar. Enviar. Enviada a solicitação de verificação, agora me resta torcer pra essa verificação ser aceita pelo Instagram. O prazo deles é de 30 dias pra uma resposta. E basta seguir esse passo a passo pra fazer aí também. E é isso aí, maravilhosa! Viu como é fácil solicitar a sua verificação? Agora, basta esperar a resposta do próprio Instagram pra você. E é claro, torcer pra que o Instagram aceite o seu pedido. E eu vou ficando por aqui. Se você quer receber outros conteúdos como esse, se inscreva aqui no canal. Ah, e antes de eu ir, também quero te dizer que eu tenho um ebook com 80 ideias de conteúdo pras redes sociais do seu negócio. Se você quiser baixar esse ebook gratuito, é só clicar aqui embaixo no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. E eu vou ficando agora mesmo. Um super beijo pra você! E aí E aí E aí Obrigado.